Chegou a hora. Hora de acordar para uma nova realidade. Uma tela em branco que eu pintei com zelo e paz. Em minha nova era, a escolha é sua. Seja viver em serenidade. Ou conflitos sangrentos. Viver em alegre prosperidade. Ou rivalidade amarga. Vocês podem se enfrentar. Como inimigos declarados. Ou unidos como irmãos. Mas uma tempestade está se formando. E logo vocês descobrirão. Que mesmo nessa nova era. Uma constante permanece. Sempre há algo pelo qual vale a pena lutar. Você escolheu desafiar a paz. Então escolheu a guerra contra um deus. Que mesmo. A verduração. Perdiu. Tchau, tchau.